Fala futuras aprovadas, aqui quem está falando é o professor André do canal Andremática e hoje vamos com mais questões comentadas aqui pessoal para você e bem no seu concurso, tá certo? São questões do Instituto AOCP na disciplina de Raciocínio Lógico e hoje vamos com a questão de arranjo pessoal, tá certo? Possa ser que também caia na sua prova Antes da gente começar a resolver essa primeira questão na descrição aqui do vídeo tem uma apostila com preço simbólico aí com mais questões comentadas, tá certo pessoal? para ajudar ainda mais na sua aprovação Então vocês podem estar acessando logo aqui embaixo na descrição, tá certo pessoal? E você irá ajudar aí também o canal Então vamos lá, vamos tentar resolver mais uma questão É uma questão pessoal que envolve arranjo, que também está aí no seu editado Então vamos lá pessoal, eu tenho o seguinte Em uma corrida com 10 atletas competindo, pergunta-se De quantos modos distintos podem ser conquistadas as medalhas de ouro, prata e bronze? Pronto pessoal, para eu saber, certo? Às vezes a dificuldade está aí, se é arranjo ou combinação Nesse caso aqui a gente tem as medalhas de ouro, prata e bronze, tá certo? Quando tiver especificando primeiro colocado, segundo colocado, tá certo? Vice-presidente, presidente, ouro, prata, bronze por exemplo Aí vai ser sempre arranjo, pessoal, porque a ordem importa, tá certo? Então no arranjo No arranjo O que acontece? A ordem Importa, tá certo? Pessoal, não entendi Observe Se eu colocar aqui como Pedro ganhou ouro João ganhou prata, tá certo? E Marcelo ganhou bronze Eu tenho esta ordem Agora se eu colocar aqui Marcelo ganhou ouro Pedro ganhou prata E João ganhou bronze Percebam que a ordem aqui mudou, tá certo? As pessoas aqui mudaram Então, neste caso aqui A gente sempre vai usar o que? O arranjo Como é a fórmula do arranjo? Vamos lá A fórmula é o seguinte Arranjo Eu vou pegar N Tomado P É igual a N fatorial Dividido por N menos P Fatorial Pronto Aí a fórmula Aí agora como prosseguir? A questão sempre vai trazer Tá certo? Então eu tenho aqui 10 Atletas, pessoal Então é o meu N São 10, tá certo? É o meu N São 10 Só que desses 10 Eu vou pegar 3 Para colocar justamente Nesta ordem aqui Vou tomar 3 Então P vai ser o 3 Só substituir na fórmula, pessoal Eu tenho 10 fatorial Dividido por 10 10 Menos 3 10 fatorial Ok? Bom, vamos resolver isso aqui 10 fatorial Dividido para 10 menos 3 Vai dar 7 10 fatorial Vamos continuar Só que 10 fatorial É a mesma coisa que 10 Vezes 9 Vezes 8 Vezes 7 Eu vou parar aqui 7 fatorial Por que eu parei aqui, professor? Porque eu tenho 7 fatorial embaixo A gente pode simplificar Certo? A gente pode dividir 7 fatorial Por 7 fatorial Vai dar 1 Ele some Vai ficar agora 10 Vezes 9 Vezes 8 E agora ficou fácil, né, pessoal? Quanto é que dá? 10 vezes 9 Vezes 8 Bem simples, né? 10 vezes 9 Dá 90 Ok? 90 vezes 8 É igual a 720 A nossa alternativa Gabarito é a letra D E aí, entendeu? Conseguiu pegar aí O raciocínio? Não se esqueça de deixar nos comentários Tá certo, pessoal? E também deixar aquele like Para ajudar aí o canal Vamos para a próxima questão E vamos para a segunda questão Nessa questão vai envolver agora A negação lógica, pessoal Também no Instituto AOCP Tá certo? Pesquisei várias questões do Instituto E vi que cai muita questão Envolvendo negação lógica E equivalência lógica Tá certo? Então, vocês não podem aí Errar esse tipo de questão E só lembrando, pessoal Se você não é inscrito Se inscreva no canal aí Compartilha com mais pessoas Tá certo? Vamos para a questão A negação da condicional Se o beneficiário estiver acima do peso Ele é sedentário? É Então, primeira coisa A gente já sabe o que é uma condicional A questão mesmo já trouxe Isso aqui, ó É uma condicional A gente tem aqui o se No caso aqui não aparece Mas quer dizer que é o se então Tá certo? Ele não aparece Ficou oculto aqui Mas é uma condicional O se então Pessoal O se então Como é que a gente nega? E aí? Mané, né? A gente mantém a primeira proposição E nega a segunda Então, como é que a gente pode representar aqui No raciocínio lógico? Eu tenho aqui o P Eu vou chamar aqui Se P Então, o que? Então, eu posso usar aqui a regra do Mané Eu vou manter o primeiro Então, eu vou manter o primeiro E negar o segundo Certo? Então, não esqueça aí essa regra Porque vai te ajudar bastante A regra do Mané A negação da condicional Eu mantenho o primeiro E nego a segunda E aí eu vou olhar, pessoal Observa que Na negação Já some aqui O se então Então, já posso eliminar aqui a letra B E a letra E Tá certo? Temos agora três opções Eu tenho que negar quem? Eu tenho que negar, pessoal Ó Tenho que negar a segunda proposição Que é esse aqui Então, ele é sedentário Pra negar esse aqui Eu sei que o quê? Ele não é sedentário Aí eu vou olhar aqui, pessoal Ó Aqui ele é sedentário Já posso eliminar A letra C Ele não é sedentário A letra D Também tem aqui Que ele não é sedentário Então, temos que analisar com calma Tá certo? Eu tenho que manter a primeira A primeira é o quê? Se o beneficiário estiver acima do peso Eu tenho que manter isso aqui Aí eu vou olhar O beneficiário não está acima do peso Opa, mudou Apareceu o não aqui Mas a gente não pode negar A gente tem que manter a primeira Então, a nossa alternativa É a letra D Por eliminação A gente consegue achar aí Bem rapidinho Eu mantenho o primeiro O beneficiário estar acima do peso Que é o que está aqui em cima E troco o condicional Pela conjunção Que é o I aqui Ó E a gente nega A segunda proposição Ele não é sedentário Então, vamos para a próxima questão Tá certo? E a última Para a gente encerrar aí Mais um vídeo Para a sua preparação Tá certo, pessoal? Vamos lá E vamos para a última questão, pessoal Agora a gente vai usar aqui A análise combinatória A ideia de anagramas Tá certo? Vamos lá Uma questão também Do chuto OCP E vi que cai bastante também Esse tipo de questão Considerando a palavra soldado É correto afirmar que Aqui eu tenho a palavra soldado, pessoal Primeira coisa é contar Quantas letras tem, pessoal Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete São sete letras Tá certo? Essa questão, pessoal A gente vai ter que analisar As alternativas Para ver qual é que está correto Tá certo? Então, vamos lá Soldado tem sete letras A letra A é o seguinte É possível formar 360 anagramas Dessa palavra Que começam pela letra L Olha aqui A letra L Então, neste caso A gente vai fixar a letra L Tá certo? A gente fixa a letra L Porque tem que começar com a letra L E as outras letras A gente vai permutar A gente vai fazer as permutações Uma Então, a gente tem aqui, né? Uma, duas, três Quatro Cinco Seis Sete Então, aqui, neste dedicar A gente vai fazer A permutação, pessoal Então, restou quanto? Se tinha um total de sete Restou seis Então, a gente tem o quê? Seis fatorial Tá certo? Só que é o seguinte Tem um detalhe Aqui a gente tem que tirar As letras que repetem Tá certo? Quais são? O repete duas vezes E o D também repete duas vezes Então, vai ser seis fatorial Dividido Por dois fatorial Vezes dois fatorial Certo? Não esquece isso aí Então, eu tenho seis fatorial É a mesma coisa que seis Vezes cinco Vezes quatro Vezes três Vezes dois Vezes um Tudo isso dividido por Dois fatorial Vai dar dois Vezes dois fatorial Vai dar dois também Então, aqui eu tenho Um dois vezes dois Dá quatro Pessoal A gente pode simplificar Esse dois aqui Com quatro Tá certo? O quatro some Vai ficar seis vezes cinco Vezes três Vezes dois Só que seis vezes cinco Dá quanto, pessoal? Dá trinta Trinta Vezes três Dá noventa Noventa vezes dois Dá cento e oitenta Vezes um Continua o cento e oitenta Certo? A questão fala É possível formar Trezentos e sessenta anagramas? Não Não é possível Vai dar para formar Cento e oitenta Tá certo? Então, a letra A está Errada Pronto Na letra B É o seguinte É possível formar Setecentos e vinte anagramas Dessa palavra Que começa pela letra D Pessoal O mesmo esquema Letra D Vou fixar a letra D Tá certo? E as outras letras Eu vou permutar Como o restante São seis letras Eu vou fazer Seis fatorial Agora eu tenho Apenas o O Que repete duas vezes Tá certo? Porque o D eu fixei O outro D fica solto Então, vai ser Dividido por dois Fatorial Eu faço o mesmo esquema Pessoal Seis fatorial É seis vezes cinco Vezes quatro Vezes três Vezes dois Vezes um Dividido por dois Fatorial Que dá dois Posso simplificar Dois com dois Vai ficar Seis vezes cinco É trinta Trinta vezes quatro Cento e vinte Cento e vinte Vezes três Vai dar Trezentos e sessenta Vezes um Trezentos e sessenta E aí É possível formar Setecentos e vinte Também não, pessoal Alternativa errada É possível formar Trezentos e sessenta Anagramas Tá certo? Na letra C Ela é mais simples Tá certo? Porque ele quer saber aí As permutações Com repetição Apenas, pessoal Não está colocando Nenhuma regra aí Para começar Ou terminar Com alguma letra Então a gente faz o seguinte Total de letras É sete Fatorial Se repete O e o D Então vai ser sete Dividido por dois Fatorial Vezes dois Fatorial Sete Fatorial Vai ser sete Vezes Seis Vezes Cinco Vezes Quatro Vezes Três Vezes Dois Vezes Um Tudo isso Dividido por Duas Vezes Dois Fatorial Vai dar Quatro Certo? Aqui eu posso simplificar Logo de cara Quatro Com quatro Some E fica agora Sete Vezes Seis Vezes Cinco Vezes Três Vezes Dois Vezes Um Pessoal E o cálculo Bem rapidinho Aqui vai dar Mil Duzentos e Sessenta Certo? Mil Duzentos e Sessenta Então aí também Está errado Letra D É possível formar Vinte e quatro Anagramas dessa palavra Que começa com a letra D E termina com a letra O E aí? Agora temos aí Duas regras Tem que começar com a letra D Vou fixar Aí eu tenho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E eu tenho que terminar Com a letra O Pronto Fixei os dois Certo? Começa com D E termina com O Então agora temos Cinco elementos Aqui para permutar Então a gente faz o que agora? Restou cinco Pessoal Cinco O que? Fatorial Eu tenho que dividir agora Pessoal? Não Porque o D Já está fixado O O também São essas duas letras Que se repetem Mas como eu vou fixer os dois Então as outras não vão se repetir Cinco fatorial É o seguinte Cinco Vezes Quatro Vezes Três Vezes Dois Vezes Cinco Vezes Quatro Vinte Vezes Três Sessenta Vezes Dois Cento E Vezes Um Cento E Vezes Então é possível a gente formar 120 anagramas e não 24 Também está errado Então pessoal por eliminação tira o nosso gabarito aí que a letra é Está certo? Mas vamos fazer aí para você entender É possível formar 12 anagramas dessa palavra que termina com as letras sol nessa ordem? Então a gente faz o mesmo esquema pessoal Está certo? A gente faz o seguinte Vamos lá Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ele quer que termine assim Só Certo? O S, o O e o L Então aqui eu tenho o que? Quatro elementos para permutar Só que quatro elementos é o seguinte Quatro fatorial Ok? Só que nesses quatro fatorial Observe Eu tenho S, o O e o L Mas tem aqui o D que se repete Então eu vou dividir por dois fatorial E a gente faz Quatro fatorial é quatro vezes três vezes dois vezes um Dois fatorial é dois Simplifico dois com dois E restou quatro vezes três Doze, doze vezes um Mantenho os doze E a nossa resposta aí é justamente a letra E E aí conseguiu entender? Essa aqui dá um pouco de trabalho Porque você tem que fazer todas as alternativas para verificar qual é que está correta Tá certo, pessoal? E aí finalizamos mais um vídeo aqui no canal Espero que tenham gostado aí Não se esquece de deixar aquele like E compartilhar também Você que veio até o final Deixe nos comentários o que você achou aí da resolução Tá certo? Tem mais vídeos no canal Você pode dar aquela recapitulada Com fé em Deus vai dar tudo certo Tá certo? Fica com Deus Um forte abraço E valeu!